pessoal o Linux Mint 20.3 codinome Una foi finalmente lançado dessa vez ó com um pouquinho de atraso porque historicamente os desenvolvedores lançam uma versão antes do Natal mas para o seu presente nesse ano não parecer uma meia velha já que o sistema ainda não tava pronto eles decidiram adiar um pouquinho e cá entre nós ainda bem que fizeram isso porque valeu a pena falando assim também parece que tá repleto de novidades né não é bem assim também vocês sabem como é o Linux Mint aqui no mundo paralelo de atualizações e mudanças estéticas do Linux Mint onde as coisas levam muitas vezes anos para serem mudadas realmente tem mudanças significativas e para descobrir quais são elas é só ficar ligado no vídeo de hoje até o final porque eu tenho algumas surpresas interessantes na sessão de benchmarks do vídeo de hoje que vai comparar a performance do Linux Mint com outras distros Linux e se mudanças significativas é o que você deseja para sua carreira profissional não perca o evento da IBAC sobre desenvolvimento mobile eu nem preciso te dizer o quanto dispositivos móveis são importantes mas para jogar um número que pode te impressionar a Cisco levantou algumas estatísticas e você afirmou que até 2023 não é muito tempo cerca de 300 bilhões de apps devem ser baixados incrível né serão três dias de imersão para falar sobre desenvolvimento iOS com Swift desenvolvimento Android com Kotlin e também teste de software seja você alguém querendo se colocar no mercado de trabalho ou simplesmente querendo entender um pouco melhor como esse universo de desenvolvimento mobile funciona o link tá aqui na descrição é gratuito e online aproveita se você acompanha o blog de o Linux já deve ter visto o nosso artigo que detalha todos os aspectos técnicos dessa nova versão do Linux Mint fizemos também um post bacana para você aprender atualizada versão 20.2 para 20.3 e se você ainda não acompanha o blog de o Linux você tá dando mole acessa lá de o Linux.com.br favorita aí no seu navegador e acessa todos os dias para você não perder nenhuma notícia review ou dica do mundo do open source e de tecnologia eu vou começar o vídeo de hoje aqui com elefante na sala aquilo que você não tem como não perceber o Linux Mint tem um tema novo na realidade uma atualização do tema Mint Y que já era o padrão do sistema mas que agora recebeu uma repaginada e ficou com um filho em um pouco mais moderno é incrível como a mudança de alguns pequenos elementos pode dar uma cara bem mais jovial o Linux Mint eu compara essa mudança aí a colocar pneus esportivos numa Brasília parece outro carro você já reparou aqui você pode ver algumas comparações entre o visual antigo e o novo e algumas aplicações principalmente o gestor de arquivos Nemo ficam com um visual bem mais bacana assim pelo menos foi o que eu achei mais do que isso agora em sentido prático esse novo tema funciona melhor com a do White do gnome isso é importante para garantir uma maior coerência entre as aplicações já que o Mint ainda depende muito dos apps gnome mesmo que não os entregue todos pré-instalados muitos desses softwares são instalados pelos próprios usuários então é importante que o sistema fique bacana com os aplicativos que as outras pessoas vão adicionar ainda o tema tem a variação escura também assim como as variações de cores que nós já estamos acostumados e com trabalho bem legal ainda sobre o aspecto visual as janelas do Linux Mint são parcialmente arredondadas com os cantos superiores em especial os cantos inferiores não são um pouco de corner radios na parte inferior faria bem mesmo que não fosse muito porque daria uma sensação de maior uniformidade então o Linux Mint entrou na onda dos round corners mas nem tanto eu diria que o fato da gente poder discutir e sugerir minúcias desse tipo em relação ao visual do mente já mostra que o sistema tá evoluindo um pouco mais rápido infelizmente os ícones ainda que bonitos seguindo um estilo bem definido continua com aquele problema de alterar os ícones padrões dos softwares o que pode ser um fator de dificuldade desnecessário para quem vem do Windows por exemplo ainda sobre o visual nós temos um novo conjunto de wallpapers para essa versão e como geralmente acontece focado em ambientes naturais e coisas um pouco abstratas belas fotos e belas cores para o meu gosto sempre achei aí o Linux Mint com os mais belos wallpapers do mundo Linux inclusive se você quiser baixar os wallpapers do Mint novo eu vou deixar o link aqui na descrição você pode baixar o pacote lá do repositório o cinnamon ambiente desktop do Linux Mint chega ao 20.3 com a versão 5.2.7 com vários pequenos ajustes e de polimentos o mais proeminente deles sendo o applet de calendário que agora consegue mostrar eventos diretamente por ali que você tenha cadastrado no seu nome calendar que acompanha a distribuição agora que você já sabe que não vai mais perder os seus compromissos graças a esse novo recurso vale dizer que nós temos também vários canais de TV aberta brasileiros no hipnotics que é o software de IPTV lá do Linux Mint eu não sei se isso é realmente uma novidade ou não sinceramente porque pode ser que essas listas já estivessem lá muito tempo mas como eu não utilizava o hipnotics faziam vários meses eu decidi avisar que agora dá para assistir casos de família no seu Linux Mint se você quiser e depois do arpinator um nome tão ridículo que consegue dar a volta e ser bom praticamente que aquele software para transferência de arquivos em rede e tal que foi lançado na edição passada trago em primeira mão o mais novo prodígio do Linux Mint o thing esse é um software que consegue exibir documentos espalhados pelo seu computador como PDFs por exemplo a ideia não é exatamente nova se a gente fosse justo existe uma aplicação com alguns anos de idade já chamada documentos do gnome que tem uma pegada bem parecida e serve para exibir documentos todos centralizados em um app talvez um software assim faça mais sentido em um smartphone mas na minha opinião é algo totalmente desnecessário especialmente porque o Nemo gestor de arquivos já é capaz de gerir documentos assim e organizar eles de diversas formas favoritando opinando colocando cores e assim por diante mas talvez seja porque eu tô acostumado com esse modelo mais clássico de computação não sei o Linux Mint tem em geral uma seleção de apps tão precisa que eu questiono se realmente faz sentido ter um app de um uso tão específico e restrito mas bom essa aí é uma das novidades essa é a minha primeira oportunidade de fazer testes de performance no Linux Mint desde que nós começamos a fazer benchmarks aqui no canal eu usei o mente por vários anos aí na última década e sempre achei que ele tinha um bom desempenho sempre me ajudou a fazer as coisas de forma eficiente é um ótimo sistema eu continuo recomendando para pessoas que estão começando no Linux e querem um visual mais um Windows like uma coisa assim porém como a gente discutiu em um episódio recente do DioCast o podcast do Dio Linux a nossa percepção costuma ser constantemente falha e o nosso cérebro pode perceber coisas que não estão lá para reforçar uma opinião que nós já temos ou queremos ter mesmo que inconscientemente nós falamos sobre muitas coisas relacionadas a reviews e percepções a respeito do mundo Linux e de tecnologia falando sobre como as pessoas acham que nós recebemos dinheiro para falar bem ou mal de alguma coisa é um episódio que eu gostaria muito que você conferisse e o link tá aqui na descrição qualquer pessoa que acompanhou esse podcast até o final deve ter recebido muitos insights assim mas eu fico sinceramente preocupado com alguém que ouviu parcialmente apenas porque se você não se dedicou a ouvir o episódio inteiro talvez você perca observações de ângulos diferentes que a gente tenha feito dá para ouvir no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast popular ou no seu app favorito se você adicionar o feed RSS confere lá depois por conta disso eu me perguntei se os meus anos achando que o Linux 20 performava bem não poderia ser apenas uma sensação fruto até da minha imaginação felizmente os números não estão nem aí para o que eu acho que eu acho de bom e ruim e testando do mesmo hardware de sempre um core 7 1165 G7 16gb de RAM SSD de um terabyte e gráficos Intel Iris X nós colocamos o Linux mente a prova ou melhor nós tentamos como Intel Iris X e só tem suporte a partir do canal 5.11 em diante eu precisei e até o gestor de updates do mente fazer alteração do kernel para versão mais recente disponível por lá que a versão 5.13 para as coisas poderem funcionar no primeiro teste nós renderizamos um projeto no Blender onde o Linux mente conseguiu tirar um interessantíssimo terceiro lugar perdendo para o art Linux e para o Fedora apenas já no Unendium Superposition um teste de aceleração gráfica física e renderização de texturas o Linux mente se igual ao Fedora 35 em pontuação o que é ótimo visto que nós temos um kernel mais antigo é um resultado realmente muito bom para tarefas relacionadas ao CPU o Linux mente teve resultados bem inferiores aos nossos líderes como você pode ver em performance single-core o sistema marcou 1332 pontos apenas ficando à frente somente de outros dois sistemas operacionais quando nós repetimos o teste mas dessa vez observando a performance multicore mais uma grande decepção o Linux mente fez o pior resultado já obtido nesse teste com basicamente metade da pontuação dos líderes o nosso próximo teste é com o Firefox no WebBase Mark mas antes da gente te mostrar os gráficos vale a pena te contar sobre uma notícia muito importante envolvendo a Mozilla a instituição por trás do Firefox e o projeto do Linux mente não sei se você ficou sabendo mas conforme você pode conferir no blog de o Linux ambos os projetos assinaram um acordo de parceria onde a Mozilla vai injetar dinheiro no Linux mente em troca da a utilização do Firefox de uma forma um pouco mais pura com os parceiros comerciais da Mozilla ao invés dos parceiros comerciais do Linux mente essa parceria também é técnica e vai permitir que o Linux mente continue distribuindo o Firefox via deve para os seus usuários já que o Ubuntu 21.10 já entrega o navegador em Snap e provavelmente a próxima LTS do sistema da Canonical que vai sair no mês de abril seguinte deve continuar fazendo dessa forma e como você já virou aqui no canal o Linux mente não é muito fã de e Snaps o Firefox é o navegador padrão do mente desde sempre mas o que me deixa feliz é ver o Linux mente conseguir fazer essas parcerias comerciais eu gostaria que elas acontecessem mais voltando aos testes web base marca é um conjunto de 20 testes diferentes para renderização de componentes comumente encontrados em páginas da internet é um bom indicativo do quão performático é o navegador considerando apenas as versões 94 e 95 do Firefox nas distros que nós testamos o o Linux mente não impressiona mas também não vai mal ficando ali na parte central da tabela nos testes em jogos nós tivemos resultados consistentes mas nenhum realmente surpreendente no nosso teste de CS e Gol um mente fica bem colocado ganhando de vários sistemas importantes para jogos como Windows 10 11 manjar o Ubuntu também em Shadow of Tomb Raider o jogo onde a criança chora e a mãe não vê nesse tipo de hardware o Linux mente foi um pouquinho pior do que a média ficando com menos de 20 FPS como você pode ver aqui no gráfico já em universo sandbox sem dúvida um resultado próximo do topo ainda que tecnicamente não esteja entre os melhores resultados também isso mostra que o Linux mente pode sim ser utilizado para games porém ele não necessariamente vai entregar a melhor performance de todas claro observando esse rádio em particular o caso aqui talvez ele nem precise ser o melhor nisso necessariamente o mente tem sido muito bem sucedido ao agradar o usuário médio ao longo do tempo não fazendo coisas que confiram a ele um grande destaque mas que também nunca deixam ele próximo das piores soluções talvez seja justamente esse equilíbrio que trouxe ao sistema tantos fãs ao longo do tempo até a próxima a próxima a.